Eu sou Wilson do Brasil, eu falo em português, mas toda a apresentação está em inglês, que eu acho que é fácil para todos vocês entenderem, certo? Meu nome é em português agora, meu nome é Wilson, eu trabalho como engenheiro de segurança de redes especialista nos últimos 12 anos, já passei por algumas empresas como o NICBR, a Oi Telecom e há dois anos eu estou no Itaú, Bank, hoje o maior banco da América Latina e o maior banco do Hemisfério Sul, como arquiteto líder da área de segurança de redes. Bom, pós-graduado pela Universidade de São Paulo, frequentemente eu estou nos eventos do GTR e do GTS no Brasil, apresentando sobre engenharia de redes, mitigação DDOS, ataques DDOS, DNS e DNSSEC. Então aí os meus contatos, meus assuntos de interesse, quem quiser conversar depois aí, me adicionar, a gente pode conversar aí. Bom, só um disclaimer que essa apresentação, todas as opiniões e dados emitidos aí não representam o meu empregador, são informações de domínio público, coletadas de sites especializados e pesquisas aí na internet. Agenda. Então eu vou começar falando sobre o cenário hoje no mundo aí, de ataques DDOS, principalmente nos últimos três anos aí, de 2014 para cá, o que evoluiu, né? E quais são as estratégias utilizadas aí. Quais são as opções de mercado hoje para mitigação de ataques? Falando de mundo aí, e aonde elas são aplicáveis, em que tipo de environment, e algumas recomendações gerais aí, baseados na experiência aí do dia a dia. Bom, essa é uma frase que eu sempre coloco nas apresentações aí, que o DDOS hoje, ele pode ser considerado como um novo spam, e é um problema de todo mundo já, e se não for hoje, vai ser nos próximos anos aí. Hoje, dependendo do segmento de mercado da sua empresa na internet aí, principalmente se você está falando de instituições financeiras, de empresas de games, empresas de e-commerce, dificilmente você consegue manter o seu negócio no ar se você não tiver uma estratégia de mitigação DDOS bem robusta e bem definida. Porque a gente falando aí de centenas de ataques todos os dias, então se você não tiver uma estrutura robusta ou bastante, você não consegue manter o seu negócio no ar, né? Assim como o spam, se você não tiver uma infraestrutura anti-spam bem robusta, você não consegue usar e-mail. Aqui, falando então, começando aí um pouco do cenário, né? Falando de 2014, essa foi uma reportagem aí publicada no blog da Cloudflare, até então o maior ataque DDOS registrado na internet. 2014 foi o ano do NTP, né? Quando se foi divulgado bastante aí a, entre aspas, vulnerabilidade no NTP aí, que permitiu amplificação de até 600 vezes, né? Abusando do comando monitoring list, em que você mandava uma requisição para o servidor NTP aberto com essa requisição de monitoring list, ou tinha os últimos IPs que tinham sincronizado NTP com esse servidor. Nesse exemplo aí da Cloudflare, foi um ataque de 400 giga, e pelas contas deles aí, foram 4.529 servidores NTP abertos que foram abusados, e as requisições podem ter partido de apenas um IP de origem que permitia spoofing, né? Então, a única origem, expufando o IP dos alvos, consultando esses 4 mil servidores, conseguiu chegar nesses 400 giga aí. Em 2014, ataques NTP se repetiram muito pelo alto poder de amplificação, né? Então, foi muito usado aí em 2014, ataques de NTP, buscando saturação de link, disponibilização de infraestrutura de uma maneira geral. Em 2015, surgiu um novo ofensor aí, que foi o SSDP, que é o Simple Services Discovery Protocol, é um protocolo aí ligado a dispositivos UPNP, né? Plug and Play. Ele trabalha como um HTTP, mas em UDP, em que você faz um search request, e o servidor, isso para o endereço NCAST, dentro de uma rede, e o servidor que tenha o SSDP server disponível, vai retornar com as configurações de rede, DNS, DHCP, etc., sem necessidade de uma configuração do lado do cliente, né? Esse gráfico mostra um report da Arbor, do Atlas da Arbor, esse serviço é... Todos os clientes que têm Arbor, eles mandam um feed de informações sanitizadas para, vou dizer, para o laboratório da Arbor aí, e eles conseguem ter essas estatísticas aí. Então, a gente vê que no segundo quarto de 2014, foram registrados só três ataques de SSDP. Já no primeiro quarto de 2015, esse número já subiu para 126 mil, né? Então, em 2015, o SSDP começou a ser usado de maneira muito grande, juntamente com o NTP, amplificando o potencial de saturação de links aí, né? Explicando um pouco o que é o SSDP e qual é o tamanho do problema que a gente tem na internet no mundo hoje. Então, como eu expliquei, ele funciona em UDP, o Correio de 1900, tem um fator de amplificação de 30 vezes, aí embaixo está a primeira linha, eu tenho o request em azul e em verde são as respostas aí do servidor, né? Então, usando o search request, ele responde com as configurações para o dispositivo se configurar. O grupo shadowserver.org, que é um pessoal que trabalha fazendo estatísticas na internet sobre vulnerabilidades e servidores abertos de uma maneira geral, como NTP, SNMP, também escaneiam com esse search request aí para probes para servidores SSDP abertos e a gente tem hoje em torno de 8 milhões de dispositivos na internet no mundo com esse SSDP aberto vulneráveis a essa exploração. Então, tem 8 milhões de servidores hoje que não são servidores, na verdade, são dispositivos modems ou roteadores instalados na casa dos usuários em que a porta 1900 vai estar aberta. Então, é até difícil o próprio provedor de serviço controlar isso porque o problema está no endpoint, está no dispositivo que está na casa do usuário. E do lado aí, uma tabelinha com os países que têm mais dispositivos desses abertos, a China liderando com mais de 2 milhões de dispositivos e interessante que temos Brasil aqui na Brasil e Argentina aqui na parte da América Latina entre os top 10 com dispositivos abertos. Bom, 2016, a coisa começou a ficar um pouco mais complicada porque quando a gente está falando de ataque de amplificação de protocolos como SSDP que eu posso simplesmente descartar o tráfego no meu provedor eu não tenho que ter tráfego DP 1900 entrante. NTP eu conheço os servidores com quem eu me sincronizo então eu posso bloquear até de uma maneira fácil no meu existing provider. Agora, 2016, incluiu-se um novo problema aí ligado à IoT. A gente falou muito de IoT aqui durante todas as palestras aqui no evento e alertando aí para um problema que a gente pode ter daqui para frente com IoT na internet. Esse caso, hoje nós temos uma grande botnet em atividade na internet calcula-se em torno de 150 mil dispositivos infectados todos de DVRs circuito interno de TV de câmeras IP infectados todos com a mesma vulnerabilidade eles rodam um Linux embarcado ali com o teu net aberto usuário e senha padrão admin, admin, root, root, etc. Facilmente fácil de entrar tem uma pesquisa aí da Kaspersky dizendo que eles listaram pelo menos 70 vendors desses fabricantes de câmera que usam esse mesmo Linux embarcado com essa mesma vulnerabilidade ou seja, o pessoal não está preocupado em desenvolver o seu próprio sistema operacional para as suas câmeras ele simplesmente pega um que funciona e põe para rodar. Um caso famoso aí isso no início de 2016 o Lizard Squad que é um grupo hackativista aí bastante conhecido na internet eles foram responsáveis pelos ataques e assumiram isso para a Playstation Network para a rede do Xbox também deixou o serviço vários dias disponível aí eles usam esse bot Lizard Stresser aí do lado a gente pode ver eu dei um paste aí de uma figura você está vendo que tem vários e vários IPs de origem conectados em telnet nesse dispositivo então o que indica que não só um grupo está usando esses dispositivos mas vários grupos que vendem até serviço de ataque de ADOS on demand estão compartilhando esses dispositivos para poder executar ataques até então esse reporte que a Arbor tinha passado foi no março abril de 2016 a maior volumetria foi de 400 GB também só que a diferença aqui é que não usando amplificação então o bot enviando tráfego diretamente para o destino fechando a conexão TCP fazendo ataques de camada 7 com request floods de HTTP guest get post head etc ataques de conexão TCP fechada então não adianta eu implementar um mecanismo de sync loop ou de sync authentication porque o bot vai responder e vai fechar a conexão então como que eu diferencio isso de um comportamento de um cliente comum é bastante difícil e aí um mapa de onde mais ou menos esses bots estavam essas câmeras infectadas estão distribuídas a gente vê que é pelo mundo inteiro a coisa um pouquinho mais séria alguns meses depois aqui eu estou falando de agosto durante os jogos olímpicos no Brasil mais um reporte da Arbor também essa mesma botnet a gente vê aí que ela começou sua atividade em abril em maio mais ou menos com esses ataques de até 400 giga como essa bot ela só tende a crescer né porque eu só tenho mecanismos de câmera conectadas à internet só tende a crescer com a mesma vulnerabilidade aí nas Olimpíadas nós tivemos um cenário muito pior já chegando a pelo menos 450 440 440 540 giga de ataques e dessa vez ataques sustentados quer dizer esses ataques aí permaneciam por dias não eram ataques de meia hora uma hora e depois parava isso aqui as vítimas sofreram esses ataques de 500 giga perdurando durante até semanas aí durante os jogos olímpicos quem trabalhou quem foi alvo disso no Brasil trabalhou bastante aí com equipes de 24 por 7 fins de semana aí para manter os ambientes no ar os alvos foram aí principalmente os patrocinadores dos jogos olímpicos sites do governo de uma maneira geral também como não ser oficial mas com protesto pelos jogos olímpicos que estão sendo feitos no Brasil e a situação econômica etc então também sites do governo como alvos e também instituições financeiras de uma maneira geral todos os bancos foram vítimas aí a boa notícia é que o pessoal conseguiu trabalhar bem a gente não teve muitos problemas de nenhuma instituição ter ficado fora durante horas aí ou dias então até parabéns aí o pessoal que trabalhou aí em cima que conseguiu manter os seus ambientes funcionando aí mesmo com uma 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 quantidade de ataques tão grande assim sinaliza também que houve uma preparação muito boa também já pensando no no caos aí que poderia ter acontecido e além daqueles ataques listados então assim o atacante ele está sempre procurando uma brecha para tentar escapar das mitigações um negócio interessante aí que foi pela primeira vez que a gente acabou vendo o uso de GRE para tentar bypassar os ataques todos os controles sempre são orientados a IP por padrão né então eu digo sempre TCP porta X UDP porta X ou um rate limit para o bloco X mas se eu tenho header o encapsulamento GRE em cima disso as ferramentas de mitigação acabam bypassando então foi um pouco demorou-se um pouco a mais para identificar esse novo padrão de ataque para poder ser mitigado ainda falando dessa botnet isso é uma informação bem recente desse mês da semana passada foi notícia o Brian Krebs que é um repórter americano que trabalha noticiando sobre diversos aspectos de segurança na internet do mundo ele noticiou a prisão de dois israelenses que estavam sendo investigados pelo FBI e que vendiam um serviço de DDoS on demand você pagava os bitcoins entrava e ele te fornecia meia hora ou uma hora de ataque dependendo do pacote que você comprava e ele fez uma reportagem sobre isso no blog dele e postou foto dos caras e tal e dois dias depois o site dele passou a receber ataques dessa mesmo botnet dessa vez chegando a volumetria registrada de 665 gigabits por segundo 143 milhões de pacotes por segundo da mesma forma sem amplificação ele postou no twitter dele ele estava atrás da Akamai usando o serviço da Prolex que é uma empresa que a Akamai adquiriu alguns anos que é especializada em proteção de ataques de DDoS que hoje está integrada dentro do backbone da Akamai e inicialmente ele noticiou que o ataque era de 665 giga a Akamai reportou que isso era mais do que o dobro do maior ataque que eles já tinham defendido até hoje e o site permanecia up ou seja o pessoal estava conseguindo mitigar e pelo que ele postou do tipo de ataque Akifluge Postfluge GRE etc dá-se a entender que é essa mesma botnet que atuou atacando os sponsors e o pessoal no Brasil durante as Olimpíadas isso no dia 21 no dia 22 ele postou que Akamai deixou de atender ele por serem ataques sustentados e assim contratação de serviços de mitigação nessa volumetria é muito caro aí acredito eu que como ele não tinha um jornalista independente não tem como manter um contrato de mitigação dessa magnitude então Akamai acabou deixando de atender ele e o site ele ficou offline durante alguns dias a boa notícia para ele é que no dia 25 ele postou que o Google Project Shield aceitou estar sob a frente do site dele esse projeto do Google acho que vale questão de destacar aqui ele é um serviço de DDoS oferecido de maneira gratuita com foco específico em manter a liberdade de expressão então se você publica notícias ou se você mora em um país que tem algum tipo de censura o Google está disponível a hospedar o seu site para proteger de ataques de DDoS para que ele se mantenha no ar então aí tem um exemplo do Dig que o crabzonsecurity.com aponta para o IP 130 alguma coisa que é o IP do Google Cloud já temos eu não coloquei aqui nessa apresentação mas nessa semana já temos notícia de que essa mesma bot atuando com um ataque destino a um provedor francês de hosting ao OVH segundo o pessoal do hosting já conseguiu alcançar um terabit de ataque então já estamos rompendo a barreira de um terabit de ataque que até então até o ano passado era acho que para todos que trabalham focados nisso a gente achava que isso demora um pouco mais para acontecer mas de novo uma situação não esperada desses devices sendo vendidos no mundo inteiro com vulnerabilidade sem perspectiva de correção é um problema que só tende a aumentar e até gostaria de trazer uma preocupação aqui porque dependendo para onde essa volumetria for direcionada é capaz de derrubar backbones de países inteiros as ligações internacionais até para o Brasil por exemplo então é um fator de bastante preocupação um terabit é muito tráculo bom esse é o cenário que a gente tem no mundo hoje falando de IPv6 a gente não tem muitos dados não consegue coletar muitos dados mas aí pegando da mesma pesquisa uma pesquisa que a Arbor solta todo ano do World Wild Infrastructure Security Report de 354 provedores entrevistados 70% responderam que tem IPv6 implementado em sua rede e em 2015 só 2% disseram ter sofrido pelo menos um ataque de DDoS já em 2016 isso nos chegou para 9% e a maior volumetria registrada isso aí pegando o feedback do Service Provider 6 gigabits então temos ainda em IPv6 até pelo status do deploy hoje no mundo tem uma situação bem mais tranquila ainda mas que tende a a a piorar com o passar do tempo exatamente ligado também ao IoT mais uma vez onde enfim todos os dispositivos estarão diretamente conectados na internet com seu endereço IPv6 estarão bem conectados né todo mundo aí a qualidade da banda larga só tem aumentado então fica aí mais uma preocupação e um ponto de atenção para ser estudado aí bom ok agora falando de mitigação o que a gente o que a gente tem disponível no mundo hoje para mitigar ataques e manter a rede disponível aí diante de todo esse cenário aí que foi apresentado temos alternativas para tanto provedores de serviço IP para o usuário final seja ou e também para provedores de conteúdo o que o o o o Obrigado.